O PROC é uma API baseada em arquivos que permite interagir diretamente com o kernel Linux. Tecnicamente, ele é um sistema de arquivos virtual montado em tempo real pelo kernel. Isso significa que ele muda o tempo todo. Processos nascem, morrem, consomem memória, CPU, e tudo isso aparece em tempo real aqui. Grande parte dos comandos que você usa no dia a dia, como o free e o name, na prática só leem arquivos dentro de PROC e filtram essas informações. Dentro do PROC, existem pastas com nomes numéricos. Cada uma delas representa um processo rodando no sistema. O nome da pasta é simplesmente o PID deste processo. Dentro dessas pastas, você encontra arquivos com tudo sobre o processo. Uso de memória, estado, prioridade, variáveis de ambiente, threads e muito mais. Quando comandos comuns não explicam o que está acontecendo, ler arquivos do PROC utilizando o CAT costuma denunciar problemas, principalmente relacionados ao kernel. E mais, você também pode modificar parâmetros do kernel em tempo real, escrevendo valores em arquivos dentro de barra PROC e barra CIS. Mas essas mudanças são imperativas. Reiniciou a máquina, perdeu tudo. Por isso, existe o CCTL, que permite configurar esses mesmos parâmetros de forma persistente, editando o arquivo barra etc barra CCTL.conf. As opções do CCTL nada mais são do que caminhos em barra PROC e barra CIS, trocando barras por pontos. São mais de 1500 opções. Com isso, você pode resolver bugs estranhos do sistema, como bloquear ICMP, que eu fiz no meu vídeo sobre ping, ou corrigir erros de aplicativos como VS Code ou Obsidian, que falham por limites baixos de iNotify. Então, quando alguém te perguntar para que serve o PROC, você responde.